Eu sou Ivan Moraes Filho, sou jornalista, trabalho no Centro de Cultura Luiz Freire, em Olinda, Pernambuco, e apresento o programa Pé na Rua, que vai ao ar pelas TVs públicas do Brasil. A nossa comunicação pública precisa ser construída e fortalecida, não pode ser esculhambada, não pode ser sucateada, como que é esse governo legítimo e provisório que hoje comanda o país. Eu apoio a EBC.